Da formação, precisamente uma brabo vilão E tô com a minha gangue, eu já falei Manipulei as almas, todos enganei É tento em vocês, mas já ganhei Com a minha bancada e um desejo me tornei E ensinarei a força a vocês Talvez o seu lado tenha chance dessa vez É que todos me obedecem, só com a minha presença Desce comparados com a gentil Shinigami E a mulete, eu vou destruir suas vidas Minha espada não será impedida Mantenha minha ideologia Hoje essas almas serão minhas Inteligência infinita Minha presença é divina